No dia em que estou gravando esse vídeo, as aulas já devem estar terminando no Brasil. O Enem já deve ter sido feito e muita gente já está pensando na matrícula para a universidade. Mas aqui em Portugal, esse prazo é completamente diferente. Sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória, e neste vídeo eu vou te explicar quando começa o ano letivo nas universidades e quando você deve começar a se preparar se quer ser um universitário aqui neste país. E antes de continuar, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, porque o canal tem crescido bastante e é graças a vocês que se inscrevem, que curtem, que compartilham e que comentam. Agora, se você já se inscreveu, e eu vou adorar saber quem é você, coloca aqui, já sou inscrito. Uma das maiores diferenças de adaptação de quem vem para cá e tem acesso ainda às escolas é o período letivo. Seja para quem é pai, para quem é mãe, seja para quem quer estudar, é uma diferença bem grande. Aqui o ano letivo começa em setembro, logo após as férias de verão na Europa. Mais ou menos na primeira quinzena de setembro, até primeira quinzena de outubro, as escolas e as universidades já voltam às aulas. Por falar em férias, as férias de verão costumam acontecer de junho a setembro. Sim, são três meses de férias. Mas tem mais duas pausas letivas. Tem mais uma pausa de Natal, em torno de quinze dias. Geralmente são duas semanas. E tem mais uma outra pausa, que é a de Páscoa, também uns quinze dias. E aí eles dividem o ano em três períodos letivos. Então, o primeiro antes do Natal, o segundo antes da Páscoa, e o terceiro e último antes das férias de verão. Então, quando acabam as férias de verão, o que começa? O próximo ano letivo. Uma última curiosidade, antes da gente falar o tema desse vídeo, é... Aqui o ano letivo é composto sempre por dois anos. Então, por exemplo, nós estamos no ano letivo, dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro. O ano que vem, em setembro, começa o ano letivo, vinte e quatro, vinte e cinco. O anterior foi vinte e dois, vinte e três. Diferente do Brasil, que é o ano letivo de dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro. Gostou de saber? Agora vamos deixar as curiosidades pra lá e vamos ao que interessa. Você pretende se candidatar a uma universidade portuguesa? Fique atento aos prazos e esqueça o calendário brasileiro, por favor. Cada universidade tem seu calendário escolar, ok? Nós vamos falar aqui da regra geral, o que eu vejo acontecer com a maioria das universidades. Mas eu não posso dizer que alguma outra universidade não seja diferente do que eu vou dizer aqui. Em geral, as universidades iniciam as candidaturas a partir de janeiro. Então, assim, em janeiro você já pode ter candidatura aberta pra quase todos os cursos. Técnico superior, licenciatura, mestrado, doutorado. E lembrando que aqui estamos falando de nível superior. Nós não vamos falar aqui de secundário, de profissionalizante, ok? Então, ainda que as aulas iniciem apenas em setembro, em janeiro muitas abrem. Por quê? Porque elas abrem várias fases. Tem universidade que abre sete, oito fases por ano. E quando eu digo fase, não é porque você vai passar por vários processos seletivos, por várias fases seletivas. Não é nada disso. É que cada processo aqui, eles chamam de fase. Então, tem uma muito famosa que já abre normalmente em janeiro, que é a Universidade do Porto pra mestrado. Então, ela abre a primeira fase logo em janeiro, a segunda fase lá pra março, a terceira fase lá pra maio. Então, ela abre três, quatro fases. E o que muda, em geral, é pra vaga remanescente. Eu abro a terceira fase se eu não preenchi todas as vagas na primeira e na segunda. Abro a quarta fase se eu não preenchi todas as vagas na primeira, segunda e terceira. Entendeu? Então, tem muita universidade que abre várias fases. E algumas, por isso, já abrem em janeiro. Mas tem aquelas que só vão abrir em abril, tem aquelas que só em junho, tem aquelas que só em agosto. Porque como o ano letivo começa em setembro, muitas querem pegar os alunos que terminam o secundário em junho. Então, se a aula termina em junho e eu terminei o secundário, estou apto pra ir pro nível superior, muitas abrem a candidatura a partir de junho. Porque daí esses alunos já fizeram as provas finais, já fizeram o exame nacional, já tem média pras universidades e podem se candidatar. Agora, e como saber quando a universidade abre? Todo processo seletivo, toda fase de candidatura tem um edital publicado. Então, você vai no site das universidades, porque em geral eu encontro os editais todos no site, ok? Então, você vai no site da universidade, procura pelo último edital e a data normalmente é bem semelhante. Se a faculdade abriu no ano letivo 23, 24, em 15 de janeiro de 2023, a chance dele abrir pra 24, 25, por volta de 15 de janeiro de 24, é muito grande, tá bem? Pode mudar? Claro que pode. Mas, nos últimos anos, o que eu tenho acompanhado é que o calendário é sempre muito parecido. Então, você já consegue ficar atento ao prazo, as exigências, documentos que precisa, porque em geral você encontra tudo no edital. E se você precisa de um passo a passo pra se candidatar, aproveita esse vídeo aqui que tá muito completo, que eu falei tudo sobre candidaturas em universidades aqui em Portugal. E você sabia que muitas universidades têm um espaço destinado ao estudante internacional? Tem uma área, procura lá no menu ou em candidatura, que muitas delas têm lá, estudante internacional. E aí você vai ter que entender em qual você se enquadra, porque, por exemplo, algumas universidades tem um estudante internacional da CPLP, que é a Comunidade de Países da Língua Portuguesa. Então, pode ser que você tenha alguns benefícios ou um calendário diferenciado por ser desses países. Além disso, é muito importante ter atenção, porque o estudante internacional pode ter um calendário diferente e ele geralmente tem um valor de mensalidade, que aqui chamamos de propina, muito diferente, ok? Então, não vai se basear no regime geral, porque tem a candidatura do regime geral, que é para o português, que é para o cidadão da União Europeia, ou para aquele imigrante estrangeiro que já está aqui há mais de dois anos. Se você vai se candidatar agora e não está ainda em Portugal, tem que ficar muito atento à sua forma de candidatura, ok? Agora, o tema do vídeo e quando eu começo a me preparar para essas candidaturas. Se você ainda não começou, é agora. Porque vai que a universidade e o curso que você quer abre já em janeiro a candidatura. Já se candidata agora em janeiro. Por quê? Em geral, tem mais vagas, menos pessoas estão preocupadas com isso nessa época do ano. Percebe a diferença? Então, você tem mais chances, menos concorrência. Se você espera lá para março, abril, que é o que eu vejo acontecer todo ano, fica todo mundo desesperado que quer chegar em setembro e começa a procurar a universidade. Já perdeu as primeiras fases em que tinha mais chance. Só que sim, se a sua é em janeiro, você não preparou nada, a universidade exige, por exemplo, uma equivalência que você ainda não tem, um documento que você ainda não solicitou, você pode perder o prazo dessa candidatura. Por isso, se não começou, comece agora. Só você que está aqui me assistindo é que vai pegar essa grande chance de ser aprovado logo na primeira fase. Porque da minha experiência aqui com assessoria para os vistos de estudante, quem se candidata logo no começo tem muito mais chances. Lembrando que candidatura não garante aprovação. Então a minha sugestão é que você separe duas, três, quatro universidades que tem o curso que você quer ou cursos parecidos com o que você quer com calendários diferentes, inclusive, para que você se candidate em uma e não fui aprovado, dá tempo de me candidatar em outra ou já me garanto e me candidato em pelo menos duas. Uma delas eu devo ser aprovada. Se eu não for aprovada em nenhuma delas, já vou entender quais documentos estão errados e vou para a próxima. Então, já se organiza, separa umas três, quatro opções de universidade com calendário diferente para você aproveitar e melhorar a sua chance de ser aprovada. E se você pretende pedir o visto de estudante para vir para Portugal com este visto, você precisa, além da candidatura, se matricular, pedir a carta de aceite e depois fazer o pedido de visto. E eu também vou deixar aqui para vocês a sugestão em que eu falo tudo sobre o visto de estudante. Agora vem uma conclusão para vocês. Basta que eu esteja candidatado, aprovado, matriculado para vir para Portugal como estudante? Nina, não. Você também tem que pedir o visto de estudante no Brasil, no seu país de origem ou onde você vive legalizado. Agora eu quero deixar uma questão muito pessoal para vocês e partilhar uma dificuldade que eu tive. Eu vim com visto de estudante, caso você que está aqui me assistindo ainda não saiba. vim para fazer um mestrado em Direito Empresarial. Acontece que eu tive muita dificuldade com os editais, com os sites, com os termos. Era tudo muito diferente do que eu estava acostumada no Brasil. E se você já olhou os sites, já percorreu, já leu os editais e teve dificuldade, você não está sozinho. Estamos juntos. Porque olha, isso me deu mesmo muito trabalho. E na época eu precisei contratar uma assessoria. Foram duas advogadas que me ajudaram a fazer a inscrição para a candidatura, depois fazer a matrícula, depois pegar a carta de aceite para que daí eu pudesse pedir o visto no Brasil. Confesso que eu já estava bem desanimada e essa contratação mudou todo o meu cenário. Então uma dica para você é não desista. Leia mil vezes, vá em fóruns, vá em grupos, faça perguntas, busque ajuda. Eu já matriculei dezenas de clientes aqui em Portugal. jovens, adultos, sêniors, pode ser complexo, mas não é impossível, ok? Agora, se você chegou aqui até esse vídeo, eu imagino que seja porque você queira estudar em Portugal. Coloca nos comentários para mim qual curso você quer fazer ou qual universidade é o seu sonho de consumo. Ou, em qual cidade você pretende morar para daí procurar uma universidade. Não esquece de deixar o seu like e toda semana nós temos vídeos novos. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Te encontro no próximo vídeo e um grande abraço.